Nesse vídeo vamos ver aqui 5 ações pagadoras de dividendos. Vamos ver aqui as 5 ações que mais me pagaram dividendos nesse último ano, nesse ano de 2022. São as minhas 5 ações favoritas que mais me pagaram dividendos. Então bora lá pro vídeo, vamos conhecer essas empresas e também dar uma olhada nos seus indicadores pra ver se faz sentido a gente investir nelas pensando num longo prazo e claro, nesses dividendos, esse dinheiro que vem pra nós todos os anos. Então bora lá pro vídeo. Me chamo Tomás Cheveiro e eu tô aqui pra te ajudar a ser um investidor melhor, pra você aplicar o seu dinheiro da melhor maneira possível e você enriquecer no longo prazo. Então já me deixa aqui nos comentários qual a ação que mais pagou dividendos pra você nesse último ano, qual que é a sua ação favorita. E bora lá sem enrolação, vamos pra primeira ação que é a Taesa. E beleza, pra gente analisar essas empresas eu vou utilizar o site do Status Investing. Esse é um site gratuito que você pode encontrar aqui todos os indicadores das empresas. Ele é muito interessante, ele traz também a explicação de cada um dos indicadores. Então ele é muito bom pra gente começar a aprender e estudar sobre as empresas. A primeira empresa que a gente vai ver é a Taesa, é a TAE11 e ela é a Transmissora Aliança de Energia Elétrica. Ela foi criada lá pelos anos 2000 e ela atua nessa parte de transmissão de energia elétrica. Com certeza quando você estava viajando de carro pro interior, você viu aquelas grandes torres, aquelas torres de transmissão de energia. É aqui que atua a Taesa, que é o principal business dela. E hoje ela atua em 18 estados mais o Distrito Federal, ela tem 14 mil quilômetros de transmissão dessa energia elétrica. E aqui a gente pode ver então os principais indicadores, a gente pode comprar ela com cerca de 40 reais. Ela teve uma valorização no último ano de cerca de 25% e ela pagou um dividend yield aqui de 13,41%. É um dividendo aqui bem alto, bem interessante que ela distribuiu nesse último ano. Aqui a gente tem um gráfico e aqui embaixo nós temos então os principais indicadores. Então, por exemplo, o dividend yield, os dividendos que ela pagou no último ano. E é interessante sempre olhar aqui o gráfico e mostra o histórico desse pagamento de dividendos. Aqui a gente consegue ver também se a empresa é uma pagadora de dividendos. E aqui ela tem uma média de distribuição de cerca de 11%. Então a gente tem que ver que nos últimos anos ela vem pagando aqui dividendos ano a ano. E isso é muito bom, ela traz essa previsibilidade pra nós que todo ano vai ter ali dividendos entrando na nossa conta. Outro indicador interessante é o PL, que é o preço sobre o lucro. E ele mostra pra nós em quanto tempo a gente iria ter esse investimento de volta. Então aqui cerca de 6 anos pra gente reaver esse investimento. Quanto menor for o PL também é uma indicação que a empresa está sendo negociada de forma barata na Bolsa de Valores. Outro indicador bastante interessante pra gente ver é a dívida líquida dividida pelo EBITDA. O EBITDA é o Earns Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Basicamente é tudo que a empresa ganha antes de começar a pagar taxa, imposto, depreciação, amortização. É toda a receita bruta dela. E se a gente pegar a dívida líquida e dividir por essa receita que ela tem, dá um valor aqui de 2,56. Isso mostra o quanto a empresa está endividada. Se ela pegasse tudo que ela ganha hoje pra pagar suas dívidas, ela ficaria aqui com uma dívida de 2,56. Quando esse valor é igual a zero, a empresa não tem dívida nenhuma. Se esse valor vem negativo, mostra inclusive que a empresa tem dinheiro em caixa pra fazer novos investimentos. E se esse indicador vem acima de zero, como é o caso aqui, 2,56, mostra que a empresa tem uma dívida aqui, que de zero a 2 é uma dívida controlada. Acima disso a gente já teria que começar a ficar de olho. Então aqui é bem interessante a gente olhar também o endividamento da empresa. Ela possui dívida, mas é uma dívida controlada. Outro indicador que eu gosto de olhar é a margem líquida. Aqui está em 63,10%. Isso mostra que de toda receita que ela tem, 63% acaba virando lucro líquido. Isso é muito bom pela empresa e também mostra que o seu ROI fica aqui em 29%. Esse ROI mostra a eficiência que a empresa tem justamente nisso, de pegar a sua receita, aquilo que ela ganha e transformar em lucro líquido. Que no final das contas é o que mais interessa pra empresa. Aqui um ROI quando ele é acima de 15 já é bom, mas quando é entre 20 e 30 é excelente. E claro, quanto maior for esse valor, melhor a eficiência, melhor será o lucro, mais lucro aquela empresa irá retornar. E aqui nessa parte a gente consegue ver a distribuição de dividendos que ela teve desde lá de 2012. Se a gente agrupar aqui por ano, a gente vê também que todos os anos ela vem pagando esses dividendos. A gente consegue ver as datas de pagamento que esses dividendos irão ocorrer. O meu caso aqui em 2022, o último pagamento foi aqui em 26 do 8. Aqui a gente consegue ver então todos os lançamentos, todos os pagamentos que a empresa vai fazer. Outra coisa bem interessante é o payout. Esse indicador ele mostra o quanto que a empresa distribui em forma de dividendo. Então do lucro dela, o quanto que ela distribui. E aqui fica uma média de 83%. Significa que 83% do lucro ela costuma distribuir para nós, que somos ali os acionistas, que somos sócios daquela empresa. Então o payout serve para isso, para a gente ver que a empresa ela é realmente uma pagadora de dividendos. E para fechar, outro indicador que eu sempre olho é a parte aqui de receita líquida. Para a gente olhar se existe um crescimento dessa receita líquida. Se a gente está investindo em uma empresa aqui por um longo prazo, é interessante que essa receita ela venha crescendo ano a ano, principalmente aqui na parte de lucro líquido. Então isso indica que cada ano que passa ela vem crescendo cada vez mais e o seu lucro vem crescendo. Então esses foram os principais indicadores aqui de Taesa. E para as próximas empresas eu vou passar um pouquinho mais rápido aqui para a gente ver esses mesmos indicadores que a gente viu aqui. Uma outra empresa de energia elétrica é a Energias do Brasil. Essa é uma empresa que atua tanto na parte de geração, transmissão e distribuição de energia elétrica. Lembrando que a Taesa ela atuava na parte de transmissão, naquelas grandes torres, transmitindo energia elétrica. Aqui não, a Energias do Brasil ela é uma empresa híbrida. Ela atua gerando energia com hidroelétricas, com energias renováveis, mas também cuidando dessa parte de transmissão e distribuição, que é aquela parte onde ela envia a energia de fato para as residências, para as casas. Ela cuida também daquela parte de cobrança, das contas. Então ela faz o serviço completo, ela atua em todas as áreas de energia elétrica. E aqui a gente pode comprar uma ação então de Energias do Brasil com cerca de R$22,00. No último ano ela teve uma valorização aqui de quase 40% e distribuiu quase 10% também em dividendos, R$9,81. O que mostra que é uma empresa também que vem pagando ótimos dividendos para nós. Aqui na parte então dos indicadores nós temos aqui o histórico de dividendos dela. É interessante que a gente olhe também sempre a média de distribuição, a média fica aqui em 5%. Veja que nesse último ano ela pagou um valor a mais, mas todos os anos ela vem distribuindo dividendos. Então é uma empresa que ela está distribuindo dividendos, mas ela ainda busca crescimento. Então aqui a gente tem uma média um pouquinho inferior de dividend yield, mas ela é uma ótima pagadora de dividendos. Que o PL dela está em 5,84, é aquela ideia de quanto tempo a gente tem para reaver o dinheiro. A sua dívida líquida dividida pelo EBITDA está em 2,11. Ela também possui dívida. É normal que as empresas tenham dívida justamente para crescer, para expandir. Então ela tem uma dívida aqui controlada. A sua margem líquida está em 11,65%. Então como ela atua em várias áreas na geração, distribuição e transmissão de energia, a sua margem líquida, aquilo que ela consegue transformar de fato em lucro líquido, é um pouco menor do que a Taesa. Fica aqui em 11,65%, mas é um bom valor. E o seu ROI fica aqui próximo de 20%, que é justamente o que mostra a eficiência dela em gerar esse lucro líquido. Então aqui nós vimos os principais indicadores. Vamos olhar aqui também a distribuição dos dividendos nos últimos anos. A gente vê que ela paga aqui dividendos desde 2005. Ano após ano ela vem distribuindo dividendos, alguns anos menos, outros mais, mas ela é uma pagadora. E o seu payout, aquilo que ela distribui em dividendos, fica aqui em uma média de 50%. Para cima de 50%, a gente já pode considerar que a empresa é uma pagadora de dividendos. Mas como eu disse, a Taesa distribui muito mais. A Energias do Brasil, ela aguarda um pouco do seu lucro para reinvestir, para expandir, para crescer um pouco mais. E olhando aqui para a parte de receita líquida, a gente vê que tem uma escadinha aqui, que ano após ano ela vem crescendo a sua receita líquida. Com isso ela consegue crescer também o seu lucro líquido. O que a gente tem que ficar de olho aqui nela, é que também os custos subiram bastante conforme esse crescimento. A próxima empresa é o Banco do Brasil. Todo mundo conhece o Banco do Brasil. Possui mais de 5 mil agências espalhadas por todo o país. Inclusive ele atua em mais de 20 países, não só aqui no Brasil. E ele vem se destacando, principalmente nesses últimos anos, pela salinha de crédito no agronegócio. É aqui que ele começou a se reencontrar e começou a dar lucro novamente. É uma estatal, tem dinheiro do governo, a gente tem que sempre tomar um cuidado extra. Mas é uma empresa que vem se destacando bastante nos últimos anos. A gente pode comprar ela com cerca de 40 reais. Ela teve uma valorização aqui de 40% nesse último ano. E pagou um dividendo aqui próximo de 9%. Então é bem interessante que a gente olhe também para o Banco do Brasil. Aqui os seus principais indicadores. Então eu tenho o Dividend Yield aqui de próximo de 9%. Vamos dar uma olhada aqui no seu histórico. E fica uma média aqui de 6,40%. Mas veja que nos últimos 10 anos aqui ela vem pagando esse dividendo para nós. Alguns anos mais, outros menos. Mas aqui os últimos 2 anos ela vem pagando um dividendo bem interessante. O seu PL fica aqui em 4,88%. Existem estudos que mostram que o Banco do Brasil é a empresa mais descontada da Bolsa de Valores atualmente. Esse PL inclusive já foi menor. A gente viu ali que a empresa teve uma valorização de 40% no último ano. Então ela realmente está muito descontada. A sua margem líquida, os bancos possuem uma margem líquida menor. Geralmente fica aqui em torno de 10, 15%. A margem líquida do Banco do Brasil está em 12,47%. E o seu ROI, a eficiência em gerar lucro líquido, fica aqui em 15%. Lembrando que o ROI quando fica acima de 15% já está bom. Mas claro, quanto maior, melhor. Aqui tem um ROI de 15%. O que mostra que a empresa é sim eficiente em ter esse lucro líquido. Aqui na parte dos dividendos, a gente consegue ver que ela distribui dividendos desde 2007. Aqui pelo menos o gráfico vem mostrando para nós. Agrupando aqui por ano, a gente vê então aqui todo ano, ela vem distribuindo esses dividendos. Aqui nós temos as datas de pagamento. E o seu payout, ele tem ficado aqui próximo de 40%. Ela não é uma empresa que distribui tanto do seu lucro líquido. Mas ela vem distribuindo sim ali cerca de 40%. Os bancos, eles possuem um lucro muito alto. E com isso, o 40% do seu lucro já é muita coisa, já é bastante dividendos para nós. E olhando aqui a parte de receita líquida do banco, teve um crescimento bem grande até 2016. Mas depois o banco deu uma diminuída. E agora no final, aqui ele vem se reencontrando justamente pelaquela linha de crédito do agronegócio. E aqui ele vem encontrando então um lucro maior e ele vem crescendo mais. A quarta empresa que a gente vai ver é a Vivo, é a Telefônica Brasil. E ela foi criada ainda lá na década de 90. E ela atua em praticamente todo o território brasileiro. Ela é líder de mercado e o seu serviço de dados, a sua internet, ela está disponível em cerca de 90% de todo o território brasileiro. E ela atua em mais de 3 mil municípios do nosso país. É uma empresa grande que tem muito a crescer também agora com a expansão do 5G. Então é interessante que a gente tenha a Vivo, ela é a líder de mercado. A gente pode comprar uma ação com cerca de 40 reais. Ela teve uma valorização aqui bem pequena de 0,57% no último ano. E ela pagou um dividendo aqui de 8,42% nesse último ano. Olhando para os seus indicadores, o seu dividend yield aqui então em 8,5%, a gente vai dar uma olhadinha no histórico. E a gente vê que a média de pagamento de dividendos está em 7,40%. Então nesse último ano, aqui em 2022, ela já pagou até um pouco a mais da sua média. Ela vem pagando ótimos dividendos. O seu PL está em 12,38%, veja que é um valor aqui maior do que as demais. O que pode indicar que o seu valor ali de 40 reais esteja um pouquinho caro. A sua dívida líquida está em 0,70%, o que mostra que praticamente a empresa não tem dívida. A sua margem líquida está girando ali em 12%, então de toda a sua receita, 12% acaba virando lucro líquido. O seu ROI está aqui em 8%. É um setor que é mais complicado, é mais difícil. Então existe muito mais competitividade e ela tem que baixar os seus valores e por isso ela não consegue ter tanto lucro. O que mostra que o seu ROI fica aqui então em torno de 8%. Aqui a gente consegue ver que nos últimos anos ela vem pagando esse dividendo. E inclusive ela já anunciou que vai pagar dividendos aqui em 2023. Na metade do próximo ano aqui ela já está distribuindo dividendos. O seu payout fica em 94% de média. Então ela é uma empresa que realmente distribui a maior parte do seu lucro. Então sim, a Vivo é uma pagadora de dividendos e ela vem distribuindo muitos dividendos para nós nos últimos anos. E aqui a parte de receita líquida dela a gente consegue ver que possui sim um crescimento bem expressivo da receita líquida. Então sim, ela vem crescendo essa receita líquida aqui ano após ano e o seu lucro líquido também vem acompanhando. Se você está curtindo esse vídeo já se inscreve aqui no canal, pois eu estou postando vídeos novos toda quarta-feira às 8 horas da noite. Então se inscreve aqui, meu muito obrigado e bora lá, vamos continuar com o vídeo. E a última empresa que a gente vai ver é a Petro. Ela atua no Brasil desde 1950. Ela é uma estatal, obviamente, e ela atua principalmente com exploração, produção, refino, comercialização e de toda a logística do petróleo e do gás natural que é onde ela atua. Esse é o mercado de atuação dela. Ela é muito beneficiada ou prejudicada pelas commodities. O preço do barril do petróleo nos últimos anos tem ficado lá em cima. E com isso ela teve uma grande valorização e também um lucro líquido absurdo. Então aqui na Petro a gente consegue comprar ações hoje com cerca de R$32,00, mas ela teve uma valorização no último ano de 88% e um dividend yield aqui de 51%. Então é um valor absurdo que ela pagou aqui de dividendos. Mas a gente já vai ver se esse é um valor recorrente, o que aconteceu para ela distribuir tanto dividendo. E nos seus indicadores a gente vai ver então o histórico de dividendo dela. E aqui a gente vê que realmente nesse ano ela pagou um absurdo de dividendos justamente por isso. Por as commodities, pelo preço do barril estar lá em cima. Mas veja que a gente não pode classificar ela como uma pagadora de dividendos. Pois inclusive teve anos onde ela não distribuiu. Ali em 2015, 2017, a Petro passou por vários escândalos. Tivemos roubos dentro da Petrobras, as ações caíram absurdamente. A empresa tinha dívidas muito grandes. Mas depois, nesses últimos anos, principalmente aqui de 2019 para cá, com a ajuda das commodities em alta, ela conseguiu ter um lucro e sanar as suas dívidas. E hoje ela é uma empresa que praticamente não tem dívida. Inclusive vamos dar uma olhada aqui no indicador de dívida. Está aqui em 0,51. Justamente isso. Ela conseguiu pagar todas as suas dívidas e agora está com uma dívida bem controlada, bem pequena. O seu PL está em 2,62 justamente pela quantidade de dividendos que ela vem pagando. O que não é normal e provavelmente ela não vai pagar esse dividendo para nós no outro ano. As commodities irão baixar em algum momento. O seu lucro também irá baixar e ela não vai distribuir tanto dividendo. Sua margem líquida ficou aqui em 28% e o seu ROI, a sua eficiência em gerar esse lucro, ficou aqui em quase 40%. Aqui a gente consegue ver a distribuição de dividendos dela. E a gente vê que realmente esses últimos dois anos aqui foram fora do comum. O seu payout médio tem ficado aqui em torno de 61%. Lembrando que durante esse período ela passou por uma grande crise e não teve como pagar dividendos. Inclusive ela estava ali se segurando para pagar suas dívidas. E dando uma olhada no seu lucro líquido aqui dos últimos anos, a empresa sempre teve lucro, mas realmente naqueles anos ela teve prejuízo e ela ficou com uma dívida muito grande. O que ela retomou aqui de 2007 a 2019, ela veio crescendo muito, tendo uma ótima recuperação, pagando suas dívidas em 2021. Então, tendo esse lucro recorde. E já me conta aí se você pegou os dividendos da Petro, se você investe ou não na Petrobras. E para fechar o vídeo então, quanto que a gente precisaria ter investido para ter uma ação de cada uma dessas empresas? Aqui eu coloquei o valor delas junto com o seu dividend yield do último ano. E a gente precisaria ter aqui em torno de R$174,51 para a gente ter uma ação de cada uma delas. Isso geraria um dividendo médio para nós ali de 18,4%. Influenciado, claro, pela Petrobras ali que teve um dividendo de 51%. Mas o mais interessante é que a gente vê que com um valor aqui de menos de R$200,00, a gente consegue já ter uma diversificação em empresas que são pagadoras de dividendos, que a gente pode incluir na nossa carteira e investir na Bolsa de Valores. Por esse vídeo era isso, espero que você tenha gostado. Aqui eu não estou recomendando nenhuma dessas ações. Estou apenas mostrando para você algumas empresas que eu tenho, que eu sou sócio e que eu estou carregando por um longo prazo. Mas a ideia é te mostrar principalmente como olhar a empresa no Status Invest ou então em outros sites que mostram esses indicadores, para você ver, dar uma estudada, analisar esses indicadores, para te auxiliar nesse processo. Para você conseguir analisar as empresas que fazem sentido para você e para a sua estratégia de investimento. Então utilize esse vídeo para te ajudar nesse processo de analisar as suas empresas. Então dito isso, meu, muito obrigado. Me chamo Tomás Xavier, sou investidor da Bolsa desde 2018. E eu estou aqui para passar um pouco da minha experiência, os meus erros e os meus acertos. Estou postando vídeos novos aqui toda quarta-feira, às 8 horas da noite. Então se você não quer perder conteúdos como esse, se inscreve aqui no canal. Até a próxima semana que vem. Meu, muito obrigado e falou!